Nós estamos com dois presos, dois exibidos foram presos suspeitos de envolvimento desse crime. Um seria o autor direto do crime e outro está envolvido como partista e como possível mandante do crime, que até seria companheiro da irmã da vítima. Nós iniciamos as investigações a partir deste crime, não tínhamos informações sobre a autoria, porque não houve testemunha deste fato, mas depois chegamos à conclusão que o autor deste crime havia roubado um veículo de Apucarana na mesma noite, teria colocado a vítima no porta-malas e dirigido até Pachinal e praticado esse crime. E no retorno para Pachinal, para Apucarana, ainda com a vítima no porta-malas, ele teria sido perseguido pela polícia, onde acabou capotando o veículo entre Arapongas e Londrina. E a intenção desse seria também matar a vítima que estava no porta-malas, que é de Apucarana. Mas com a informação de que esse veículo havia sido roubado, houve essa perseguição e eles capotaram o carro e a vítima foi resgatada. Mas até então não havia informação sobre os autores. E aí com o início de investigações realizadas em Apucarana, ouvimos essa vítima de roubo. E aí o investigador Laércio Choraf foi até Apucarana e onde ocorreu esse roubo, a gente levantou algumas imagens que indicavam as características físicas desse indivíduo, aí até acabando chegando no Michael. O Michael teve um pequeno problema na perna direita e ele manda de uma perna. Então assim a imagem já nos deu um norte e aí nós avançamos as investigações até concluir pela autoria dele. Nós temos provas aí robustas que indicam ele como autor direto e o cunhado da vítima, o Leomar, como suposto mandante do crime, possível mandante. Tá certo. Doutor, eles foram presos aqui em Faxinal mesmo? Foi preso em Faxinal. O Michael estava na casa de um parente, ele estava morando em Arapongas, mas ele veio ter essa cidade aqui para justificar mensalmente que ele tem que aparecer no fórum e teria vindo no fórum até o fórum da cidade e a gente acabou prendendo ele na casa de uma tia aqui, e o Leomar na casa dele. Tá certo. Polícia, acredito que possa ter ligação com tudo isso aí, doutor? É, nós vamos agora concluir essa investigação, verificar a motivação, mas tudo indica que está ligado ao tráfico de drogas. Tá certo. O crime na época foi registrado aonde aqui em Faxinal? Na rua Benedito Cirilo, área central, dia 14 de abril. Agora, doutor, além desse assassinato nessa época ligado ao tráfico de drogas, o Faxinal registrou alguns crimes já com relação a assassinatos esse ano já, né? Esse ano nós tivemos um latrocínio e quatro homicídios, né? Foram cinco já, então, aqui? É um homicídio que foi praticado por um adolescente e com briga familiar ali, porque ele acabou assassinando o ex-companheiro da mãe. E tivemos um latrocínio, mas todos já com uma autoria definida, apenas um ainda que não houve prisão, mas a autoria já está concluída, e esperamos aí prender esse autor aí nos próximos dias. Há poucos dias também foi realizada uma importante operação aqui da Polícia Civil na cidade também, né, doutor? Sim, a Polícia Civil, com apoio de policiais militares, de Baicorã e de Faxinal, foi realizada aí uma operação, justamente visando proibir a prática de crimes, né? Relacionado a trago de drogas e até roubo. E houve algumas prisões e a intenção seria realizar com uma frequência maior essas operações, mas nós temos uma dificuldade de efetivo, né? Então dificulta, mas à medida do possível a gente vai realizando essas diligências, essas operações. Só um último detalhe, por falar em efetivo, dificuldade, a cadeia já registrou aqui em Faxinal nesse ano mais uma tentativa de fuga, os presos, até na sexta-feira a gente passava por aqui realizando barulho, tentando fazer algum tipo de botim, e a Polícia Civil aí mesmo com essa deficiência, trabalhando muitas vezes aí, deixando de investigar pra cuidar dos presos aqui, né, doutor? Sim, a dificuldade é enorme pra investigar porque fica, como você bem disse aí, fica com as atividades relacionadas a cuidar de presos, que não é a função da Polícia Civil, se esse preso ia estar numa penitenciária, sobre os cuidados do DPEM, e nós aqui contamos atualmente com apenas um agente de cadeia pra auxiliar os investigadores nessa tarefa. Então é impossível investigar com um investigador por dia e apenas um agente. Então a gente vai selecionar esses crimes mais graves pra poder investigar e a dificuldade é enorme. Então a gente faz aí, na medida do possível, a gente vai desenvolvendo as investigações, mas é uma tarefa que não é nossa, isso aí é um problema que está ali, eles relacionam a Polícia Civil porque está anexo aqui a delegacia. Mas não é um problema da Polícia Civil a guarda de presos, se ele está em penitenciário, sistema prisional, mas como não construíram presídios aí nos últimos 8, 12 anos, ou pouquíssimos presídios, aí não consegue desafogar. E o Estado do Paraná é um dos últimos Estados que mantém preso em delegacia, de forma absurda. Tá certo. Doutor, quero parabenizar o trabalho, né, na medida do possível, lutando, trazendo respostas rápidas, inclusive aí pra comunidade. Algo mais pra Faxinal, especial aqui pra região que compõe a delegacia de Faxinal, fica à disposição, viu doutor? Então, como eu disse, a gente vai, a gente está procurando realizar maiores operações, o maior número de operações, como a gente realizou, e estamos aguardando aí uma melhora efetiva até pra poder desempenhar uma atividade aí mais efetiva da Polícia Civil, que, lógico, dessa forma fica um trabalho até deficitário, mas estamos aí à disposição pra poder aí desempenhar da melhor forma possível. E aí 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 E aí